Vamos falar de imprudência agora. De janeiro a junho deste ano, radares e agentes de trânsito registraram em Goiânia mais de 30 mil multas por alta velocidade em apenas três avenidas da capital. Só no marginal Botafogo, são cerca de, a cada sete minutos, uma pessoa multada. É esta estatística. Confira mais detalhes com o Marcílio Velasco. Lucas Fraga Sabino será ouvido hoje pela justiça pelo crime de homicídio por dolo eventual, aquele onde a pessoa assume o risco contra a vida de outra. Ele foi denunciado por atropelar e matar Celso Bueno de Oliveira, de 70 anos. O idoso caminhava por esta calçada, na Avenida T9, no dia 1º de maio, quando o veículo dirigido por Lucas teria perdido o controle e imprensado Celso contra o muro. O impacto foi tão grande que o homem teve o pé decepado na hora. Ele chegou a ficar 26 dias internado e teve uma perna amputada. Mesmo assim, não resistiu e morreu. Segundo as investigações, Lucas estaria dirigindo sob efeito de álcool e em alta velocidade, 117 quilômetros por hora, enquanto a máxima permitida na T9 é de 60, o que revela que muitos motoristas em Goiânia são imprudentes. Com certeza. Muitos motoristas, ele dá a seta para a direita e entra para a esquerda, muito indeciso. De acordo com a Delegacia de Trânsito, 8 em cada 10 acidentes que acontecem em Goiânia são provocados pela alta velocidade. E de acordo com a SMT, esse tipo de irregularidade é praticado principalmente em três vias da capital. Na Marginal Botafogo, na Perimetral Norte e aqui na Leste-Oeste. De janeiro a junho desse ano, foram registradas por agentes de trânsito 376 infrações por excesso de velocidade na Marginal Botafogo, 124 a mais que no mesmo período do ano passado. A máxima permitida aqui é de 80 quilômetros por hora. Já os radares eletrônicos registraram esse ano 27.157 imagens de condutores apressadinhos, um deles trafegando a 127 quilômetros por hora, uma média de 152 multas por dia, ou mais de 8 infrações por hora. Ou seja, a cada 7 minutos, uma pessoa é multada por alta velocidade aqui. O que mais chama a atenção é que o número de multas aplicadas por radares eletrônicos na Marginal Botafogo, saltou de 1.035 para 27.157 de um ano para o outro. Você acha que o motorista de Goiânia respeita a sinalização? Muito pouco. Infelizmente, é pouco. Ele está abusando o sinal da velocidade. Na Perimetral Norte, o número de multas aplicadas por agentes de trânsito subiu de 104 para 280 nos primeiros seis meses de um ano para o outro. E na Leste-Oeste, das três, havia mais nova as infrações. Já são constantes. O curioso é que as multas aplicadas por agentes de trânsito aqui caíram de 628 de janeiro a junho do ano passado para 111 esse ano, no mesmo período. Enquanto as infrações registradas pelos radares eletrônicos subiram de 593 para 9.624, com o motorista trafegando até a 112 km por hora, onde a máxima é de 60, quase o dobro do permitido. Pisa muito e muito irresponsável, viu? Mais até do que o Marcelo falou, 113 km por hora, mas registramos também na Marginal alguém transitando ali a 140 km por hora. É muito imprudência em apenas três avenidas da capital. Secretário Municipal de Trânsito, Andréia Zeredo, qual é a saída? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Eduardo. Responsabilidade, respeito do condutor que nos assiste, das pessoas que dirigem pela nossa cidade. Todos que fazem prova no DETRAN para ter habilitação necessitam conhecer a lei. Então, exceder ao limite é desrespeitar a lei. Isso é infração. E a SMT vai agir com rigor, como tem agido, multando. Por quê? A irresponsabilidade, o desrespeito, coloca em risco as nossas vidas. E o nosso objetivo na SMT é gerar segurança nas nossas ruas, para que tenhamos paz. E não o índice estatístico apresentado em matérias anteriores, hoje mesmo por vocês, ceifando vidas, deixando pessoas improdutivas, aleijadas. Isso é um absurdo. Hoje são condutores irresponsáveis. Amanhã esse mesmo condutor pode ser a vítima. E isso nós não queremos. Pois é, isso a gente quer realmente que seja um processo que reduza o número de mortes, o número de acidentes, o número de multas. Mas o que a gente percebe é o seguinte, a lei é mais dura, as multas estão aumentando, o preço também é muito salgado, mas parece que não resolve. O que pode ser feito? O preço das multas tem mais de 10 anos. Com exceção de algumas que foram valoradas, aumentadas recentemente. Quando o código entrou em vigor, uma multa, por exemplo, de excesso de velocidade grave, 127,69, equivalia à época correspondente a um salário mínimo. Era pesado. Hoje um salário mínimo são mais de 700 reais. E a multa continua a 127. O senhor defende, então, o reajuste do valor da multa? Também. Além disso, ações educativas como a SMT tem feita. Palestras, brites temáticas, levando à população a lembrança, a necessidade de sempre observar a lei. Não é porque aquela via tem radar, ou a presença constante de um agente, que ele precisa reduzir. Isso tem que ser mecânico. Entrei no carro, coloquei o cinto, liguei. O respeito à velocidade tem que ser regra sempre. Mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Agora, secretário, nós mostramos aqui ao longo das edições do Jornal do Meio Dia reivindicações também da população por mais sinalização. Nós vamos começar agora pela Vila Resende, aqui na capital. O pessoal pediu a revitalização desse trecho aí, a rotatória, já todas as tartarugas já se foram, algumas, sinalização apagada. Qual é a programação para a Vila Resende? Luciano, na Vila Resende e Jardim Planalto, houve intervenção na Vila Resende, em algumas ruas, no primeiro semestre. No Jardim Planalto ainda não. Nós faremos agora nos próximos meses. Na última vez que estive aqui, o Jorge Ava me passou vários pedidos. Daqueles, a maioria... Setor dos funcionários. Foi feito um dia seguinte. Foi feito. A maioria esmagadora, Itatiaia, foi pedida algumas ruas, fizemos o bairro. Além disso, Vila João Vaz, Campinas está sendo feito todo o bairro. Inclusive, queria pedir desculpa à população, porque houve um equívoco na sinalização que está sendo feita, mostrado por vocês ontem, e que já estará sendo corrido na noite de hoje. Parque Anhanguera. Parque Anhanguera, nós fizemos Avenida Paster, em divisa com Jardim Europa, Paster, Ananeri e Berlim. Tem outras ruas que serão também revitalizadas, para que nós tenhamos mais segurança. No primeiro semestre desse ano, até julho, até julho, nós fizemos mais de 243 bairros revitalizados. No mês de julho, só para vocês terem uma ideia, foram mais de 50. Estamos num ritmo muito acelerado. Infelizmente, alguns em contratempos acontecem. Nesse mês de agosto, uma das nossas máquinas pegou fogo. Foi até noticiado por vocês. Isso gera uma diminuição da produtividade. Mas nós já estamos recuperando a máquina. Para aumentar a produtividade. Quando a gente mostra aqui algumas reportagens, a gente busca, é claro, a resposta junto à assessoria de imprensa. No caso da Avenida do Ovo, aqui no Jardim Novo Mundo, repassou para a gente que seria resolvido o problema até meados de agosto. Até a primeira quinzena do mês de agosto. Nós voltamos lá ontem e a gente percebe, o senhor está vendo as imagens, que não houve ainda essa revitalização. Eu pergunto para o senhor, por que e quando é que vai ser feito? Por isso os contratempos ocorridos. Uma máquina quebrada, necessidade é importante de atender uma ou outra rua que não estava na programação. Em razão disso, você não sinaliza uma cidade com um cronograma rígido. Não é uma regra cartesiana. Existem questões que surgem emergencialmente que precisam ser socorridas. No Jardim Novo Mundo, a equipe da SMT estará presente a partir de terça-feira da semana que vem. Nós faremos todo o bairro, como Campinas. Isso é um compromisso que eu reafirmo com vocês aqui e com a população que nos assiste. Terça-feira estaremos lá, porque aqui tem um promessa dívida. Terça-noite. Terça-noite. Para gerar menos transtorno, nós finalizamos em grande maioria pelo período noturno. Eu quero passar para o senhor aqui, a participação aqui. A pessoa não se identifica, mas pede que a SMT faça ali perto do viaduto da BR-153, no Jardim Guanabara, na saída para Anápolis, o senhor coloca um semáforo e uma faixa de pedestre. Isso que no horário de pico realmente é muito complicado. Também no Parque Amazônia, o pessoal está reclamando o seguinte. Tem uma delegacia lá, as pessoas estão estacionando os carros em cima da calçada. E disso também deve ter 10, bem próximo ali ao Goiânia Shopping, revitalização da sinalização lá. Na região do Goiânia Shopping, um pouco acima do Jardim América, entre a T-63 e a T-9, até o Correio Cascavel, todas aquelas ruas terão intervenção, já no final do mês de outubro, novembro, com alteração de sentido de vias, redução de pista dupla para mão única, dando mais fluidez e segurança a toda aquela região. Ok. André Zeriano, secretário municipal de Trânsito, uma boa tarde e obrigada pela participação da gente. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição, juntamente com a SMT, para gerar mais segurança e tranquilidade na nossa cidade. Obrigado.